Tá bem, recentemente a gente fez o nosso Gon, onde a gente colocou uma passiva Giant nele. Mas, será que colocando uma passiva melhor, o nosso Killua Godly, ele consegue melhorar, né? Bom, só que pra isso a gente tem uma tarefa um quanto tanto difícil. Porque o meu personagem mais fraco do meu time, que no caso seria trocado, ele tem um item que dá 60% de damage nele, ou seja, sem o item... Peraí, não desequipou? Vamos lá, desequipa. Ai, não tá querendo... Ai, agora desequipou o item. Sem o item, ele tá dando 38 milhões de dano, né? Isso que ele tá com a passiva Giant, né? E força 3. Se eu quiser melhorar, eu vou ter que conseguir uma passiva muito braba. Até porque o item do Sukuna ali compensa muito mais. E atualmente o Killua não teria nenhum item. E eu tenho atualmente só 2.480 medalhas. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou deixar por enquanto só essas habilidades aqui, só as Mitikona braba. E vamos ver se o Killua tem sorte. Vamos deixar roletando aqui pra ver se ele consegue ser páreo, né? E passar aí o nosso querido e digníssimo Sukuna. E ver se ele consegue fazer parte do nosso time. Porque daí, vale a pena trocar. Porque senão, lascou. Olha, as coisas aqui estão um pouco melhor. Eu já consegui um Giant, né? Que tipo, em comparação aqui ao Itadori, né? Pô, nossa, já sumiu muito, mano. Tipo, tá com 30 milhões. Deixa eu ver aqui quanto que ele... Nossa, e ele tá com damage baixíssimo, né? E aqui ele tá com damage bem alto. Isso aqui vai ser outra coisa também que eu vou tentar resolver no Gon primeiro. Mas, tipo, não é o meu objetivo principal de agora. Eu vou colocar pra poder roletar de novo. E pode ser que a gente tenha sorte. Tipo, eu sinto que as passivas, elas estão vindo, tipo, bem mais fáceis. Eu só não sei, tipo, em comparação a... Vamos dar o exemplo... Como eu posso explicar? A Black Hole. Nossa, pensou em ver um outro Giant? Black Hole, Celestial, enfim. Só essas aí que, tipo, eu não sei se tá vindo mais fácil, né? Porque depois que veio... Eu até que peguei um, né? Enfim... E, ó, Archmage... Hum... Será que vale a pena a gente deixar com o Archmagezinho? Cara, deixa eu ver o que... Eu não lembro o que o Archmage faz. Deixa eu ver. Ó, ele não passou o dano. Ele ficou com um milhão a menos. O Archmage... A habilidade dele fica bem forte. Cara, eu não sei se a Archmage é uma boa combinação com o Giant, né? Porque a Archmage a gente tem que ficar usando a habilidade. O que a gente pode fazer pra poder testar é que, como anteriormente, né? Eu acabei enfrentando ali o Tower, eu posso fazer a mesma coisa. Só que antes, deixa eu dar uma roletada aqui nos talentos. Eu não sei quanto de talento eu tenho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver quanto de Talking Talent eu tenho. Eu tenho 62. Dá pra gente dar uma boa brincada. Vamos pelo menos tentar pegar um 3S aqui, roletando desse jeito. Ou se vem, tipo, uns 2,99 eu pego. A gente tem 63 Row com 1, né? Isso se eu travar, aí fica mais complicado. Cara, eu vou travar esse 99 aqui porque é ability damage com critical. Vai fazer muito sentido no Archmage. Tá, só que daí eu não tenho... Mano, eu tenho tipo 30 spins agora, mais ou menos. 30 spins. É. Ó, veio o S. Cara, eu vou travar... Eu vou roletar isso daqui. Vamos ver. É, agora meus Talking Talent vai igual água. Pô, tá bom. Eu vou deixar assim. Até porque eu não tenho mais muito Talking Talent. E não vai valer muito a pena. Se eu tivesse mais, eu ficava roletando mais. Então, deixa eu só pegar agora. E ver quanto de dano ele tá. Nossa, olha isso daqui, mano. Só, só... Preste bem atenção. Só de ter mudado. O dano foi de 37 milhões pra 45. Isso se a gente pegar um dano melhor ali, tipo... Porque tá no 96, né? A gente consegue melhorar um pouquinho. Eu acho que a gente consegue chegar no 46 milhões. Mas agora... Deixa eu pegar aqui um itemzinho um pouco melhor, né? Até porque... Mano, uma coisa que eu tenho que dar uma olhada é nos meus itens aqui. Porque... Faz tempo que eu não acabo, tipo, olhando os itens que eu tenho. Porque eu andei fazendo bastante ride. Então, tipo, eu não olhei o que os itens aqui estão dando. Se tem, tipo, algum item interessante. É... Jogar fora os que não presta. Enfim, nossa. Eu posso colocar esse daqui, ó. Eu acho que esse daqui é o melhorzinho. Vou colocar no Killua. Vamos ver pra quanto de dano ele foi. Pera, não trocou. Ah, trocou agora. 50 milhões. Subiu mais 5 milhões. Uau. Aqui agora o... O nosso... A nossa harmonia ainda continua. Então, vamos lá. Vamos testar no Tower pra ver se o Archmage fez diferença, né? Melhor do que o meu time anterior, não. Ah, vale lembrar que o... Que o Itador aqui... Deixa eu só pegar o item dele do Sukuna aqui. Vamos ver quanto de dano ele ficaria. Se ainda o coisa... Ó, o Killua ainda consegue ter 4 milhões a mais, né? Mas vamos ver aí se esse Archmage, ele consegue fazer com que a gente passe no The Tower. Ou se ainda não é o suficiente. Olha, tá com 280 bilhões de vida ali. Eu também posso dizer que eu errei em algumas coisinhas. Porque, tipo, eu não fiquei a todo momento com o autoclique ali, né? Então, pode ser que isso tenha afetado um pouquinho ali no damage final. Mas o Archmage já fez diferença, né? Tipo, bom, pelo menos eu acho que o Archmage, ele acabou fazendo diferença. Porque tem que lembrar de o seguinte. Tem que lembrar do seguinte. É... Ele tá dando mais dano do que daria o Sukuna. Então, tipo... É... Ele tá dando, tipo, 4 milhões de dano a mais. Então, assim, né? Tem que ficar de zóia aí. E, cara, ele tá dando... Pera aí, quanto de dano? Nossa, tipo, isso aqui realmente tá muito interessante. Porque ele tá quase dando a mesma quantidade de dano. Mas eu acho que o Archmage não é a melhor opção. Eu ainda tenho bastante... É... Moedas. E, obviamente, eu vou relentar mais um pouquinho. Olha que legal. A gente acabou de pegar a Assassin aqui no... No Killua. E... Eu vou testar, mano. A gente tá usando o Tower aqui como teste, né? E eu vou continuar aqui. É... Testando no Tower, mano. Vou fazer o quê? Vou abandonar? Não vou, mano. Vou continuar aqui. Porque o negócio aqui tá bala. Pô, eu acredito que talvez a gente consiga, né? Porque, tipo... O Assassin, ele dá mais dano em boss. Então, pode ser aí que... Né? Que a gente tenha um mundo. Onde a gente acaba conseguindo derrotar isso daqui. Bom, vou ficar clicando aqui na habilidade, né? Como eu tinha mostrado pra vocês daquela outra vez. E vamos ver se a gente consegue passar. Se passar, mano. Quer dizer que passar, assim, dá muito dano. Até porque ali com o Archmage a gente ficou faltando cento e... Basicamente duzentos bilhões. Cara, parece que com o Archmage foi melhor, mano. Parece que com o Archmage foi bem melhor. Pô, agora eu fiquei até um pouco decepcionado, mano. Achei que talvez a gente conseguiria mais. Mas... Agora, mano, de verdade mesmo. Tô um pouco triste, cara. Tipo, ó. O Archmage, pra vocês terem uma noção. Ele dá duas vezes mais dano na habilidade, né? Agora, o Assassin, ele dá 1.5x de dano em boss. Mais 1.5 de ataque speed. E 20% de chance crítico. Achei que seria melhor. Mas no final das contas, até que não foi tanto assim, não. Então, eu vou descartar o Assassin aqui. Pro Killua aqui não valeu muito, não. Ha, 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 ha. Olha quem acabou de pegar um Black Hole, mano. E com isso, meu dano foi lá pras alturas, hein. Subiu 8 milhões, mano. 8 milhões. Caraca, velho. Caraca. Que dia legal, velho. Que dia divertido, mano. Pegamos ali. Tudo em, tudo em, tudo em. Nossa Senhora. Eu vou destrinchar agora essa Tower. E vamos ver se a gente consegue ali... É... Levar os Caneco, né? Levar os bons samaritanos. Eu já vou ficar até aqui, mano. E vamos ver se a gente consegue... Ó, agora o Killua teleporta. Agora sim, ó. O Godspeed, né, mano? O Godspeed. E vamos ver como é que a gente consegue se... Se a gente vai, tipo, ter sorte. Se a gente vai ter azar. Se vai dar mais dano. Se não vai. Enfim, né, mano? A gente tá curioso aí pra saber qual que é. Ó, parece que se eu deixo assim do lado, parece que pega nos dois, ó, mano. Ó, tipo, parece que tá clicando nos dois. É coisa da minha cabeça, né? Ó, eu sei que quando tá, tipo, nos dois, é... Tipo, quase chegando dois minutos ali, é... Eu tava chegando a 930 bilhões, né? Quem sabe, tipo, agora eu não chego um pouquinho mais longe. Deixa eu dar um zoom aqui. Porque eu gosto de tentar focar o máximo possível a vida do... Do Maruém, ó. Aqui, ó. Aqui a gente consegue ver. Ó, um ponto... Ah, um trilhão. Vamos ver se a gente conseguir chegar, descer do... Ó, é... Talvez. A gente tem um sonho aqui, hein? A gente tem um sonho. A gente tem um sonho. Vamos deixar aqui batendo e vamos ver, né? Se a gente passa ou se fica só no quase. Com certeza, sem sombra de dúvidas, essa tá sendo disparado. Uma das melhores, assim, Tentativas minhas e de qual eu cheguei mais longe, né, mano? Ó, vai ficar faltando bem pouquinho. Tipo, pouquinho de tudo mesmo. É... Vamos ver se mostra a vida do Maruém ali mais alguma vez. Eu não consigo ver, mano. Porque tá no meio do... Do... Do Battles Leves. Bem, rapaziada. Eu acabei revendo aquele vídeo, né? Que... Ficou faltando pouco. E eu vi que tava faltando 160 bilhões, faltando 6 segundos. Então, o que foi que eu fiz? Mano, eu peguei todos os personagens que eu tinha. Eu dei uma... Uma roletada no talento deles, né? E, tipo, deixei todos eles um pouquinho melhor. É... De todos, todos, todos mesmo. O meu pior personagem que tá mesmo é o Killua, que ele tá... Eu tô sem muito toque de talento, então, tipo, decidi não ficar farmando tanto, né? E, assim... Pelo que tá aparentando aqui, ó... A gente tá... Tá indo bem, cara. A gente tá indo bem. É... Tá faltando 624 bilhões de vida ali. É... E ainda tem 20 segundos pra gente descer um pouquinho essa vida aí. É... Tô com o autoclique em cima da habilidade. E vamos ver se a gente consegue passar isso aqui. Porque, tipo, ficou faltando bem pouco da outra vez, né? Essa da vez aqui ainda deu algumas vaciladas, porque, tipo, eu acabei abrindo o gravador. É... Acabei parando de atacar, tipo, por um tempo ali. Enfim. É... O que tudo indica que talvez existe um mundo em que a gente consiga, né? É... Dessa vez. Vamos ver, mano. Tô bem ansioso mesmo pra ver se, tipo, se a gente consegue isso daí. É... E, assim, se a gente conseguir, mano, obviamente que eu vou ficar feliz pra caramba. Então, vamos ver até... Até onde a gente consegue chegar. É... Você faltou 170 bilhões lá, mano? Eu acho que a gente, tipo... Ô... Nossa. Tem uns... Temos um sonho aqui, hein? Temos um sonho, mano. Sinceramente, a gente tem um sonho aqui que pode realmente acontecer, mano. Ó... 28 segundos, 190... Ah, eu acho que rola, hein? Acho que rola, hein, mano? Caraca, velho. Eu nem acredito. Cara, de pouquinho em pouquinho a gente foi agistando e talvez vai rolar sem a poção, mano. Ó... 13 segundos, tá faltando 110 bilhões. Nossa, falta muito pouco, mano. Muito, muito, muito pouco. Muito pouco. Vamos ver se aparece a vida dele ali. Não vai mostrar? Nossa. Cinco... Nossa, mentira, mano. 36 bilhões? Não, mano. Tipo, isso aqui é... É detalhezinho, cara. Talvez... Não, 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 não. Eu tenho que ver aqui. Eu tenho que pegar, tipo... É... Cara, será que é melhor eu colocar um item melhor pra ele? Não, o item dos dois aqui é a mesma coisa. Pô, mano. Será que ia se aqui roletar? Cara, eu poderia tentar roletar algum dos itens dos meus personagens, né? Tipo, essa espada aqui é perfeição, não vai ter melhor. Essa daqui eu nem quero mexer. O que a gente pode mexer, isso daqui tá demonic. Cara, vamos ver se a gente mexe em alguma coisa. Bom, ao que tudo indica, a gente vai conseguir passar ali no... Um minuto, né? Eu pego pelo timer em cima, então tá faltando um minuto e quinze. Quando eu falo passado um minuto ali... É... No caso, ficou faltando um minuto. A gente vai tá com menos de 450 bilhões, é isso? Vamos ver pra quanto de vida tá. Ó, eu acho que tá 450 bilhões, tá? Acho. Não dá pra ver. Eu não vou tirar o zoom, porque meu autoclique aqui tá... É... 350 ali. E, cara... Tô bem... Assim... Convicto que dessa vez a gente vai conseguir. Eu não vou tirar o meu mouse aqui do autoclique ali, porque eu coloquei naquele lugar. E eu acredito que tá tanto usando o especial, tanto clicando ali, pelo menos um pouquinho. Tá clicando. Eu acho que não tá clicando nada, mas beleza, né? A gente tem 36 segundos, 200 bilhões ali. Tem um sonho bem grande. E eu mexi um pouquinho mais no que lua, né? Tipo, tinha faltado alguma coisinha pra mexer ali. É... O speed dele tava com 76, se eu não me engano. Então eu coloquei o speed com 90. É... Deu pra dar uma melhoradinha. Agora todos os meus personagens... Tipo, na... No talento ali tá S, né? E... Mano, faltam 80 bilhões ali, pelo que eu vi. Eu acho que dessa vez vai. Tipo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. 22... 14 bilhões, 12... E foi, rapaziada. Faltando 2 segundos, foi. Cara, a gente, com isso aqui, a gente conseguiu mudar. Eu falei que eu ia passar sem usar a minha poção e eu passei, tá? E eu passei, ó. Pra quem tá perguntando o que lua tá dando 58 milhões de dano, né? Ele tá S. Todos os meus personagens estão S. O meu mais fraco tá dando 52 milhões. E, cara, feliz demais por ter conseguido, tipo... Pô, eu tenho que lembrar que eu consegui, tipo, um... Um... Como eu posso explicar? Eu consegui, tipo, um... Um Black Hole, tipo, com... Ainda sobrou, tipo, medalha, tá ligado? Mano. Ai. Tô feliz demais. Agora, a única coisa que falta é a gente ir atrás de um negocinho que, se tudo der certo, a gente vai.